Cinco emendas e sete projetos foram aprovados na reunião ordinária dos vereadores de São João del Rey Uma das propostas apreciadas positivamente foi a instituição da tarifa social de fornecimento de água tratamento de esgoto do DAMAI, do IPTU e da taxa de coleta de lixo para a população de baixa renda e entidades sociais do município Hoje na reunião ordinária nós tivemos nove projetos que foram apreciados aqui no plenário Eu vou destacar um que é o projeto 7064, que já tinha havido falar dele nas duas semanas atrás O projeto que ele institui a tarifa social de fornecimento de água e tratamento de esgoto do DAMAI Imposto territorial que é o IPTU e também a coleta de lixo O projeto ele está apto agora, agora vale ressaltar que a população tem que procurar a secretaria de origem que é a secretaria de finanças para que possa buscar o seu benefício O benefício são as populações de baixa renda e as entidades sociais que vão ser beneficiadas com a taxa de R$ 80 Tanto para água, esgoto e também IPTU e lixo Então, portanto, vale ressaltar que a população tem que procurar para buscar e valer o seu direito Durante o grande expediente, uma boa notícia para a área de saúde foi dada pelo vereador Geraldo Terce dos Homens O prefeito do município, Nivaldo José de Andrade, liberou recursos para a compra de fitas de medição de glicose para diabéticos Essa notícia sobre as fitinhas do diabete, que foi uma conversa entre o vereador Geraldo e também o prefeito Nivaldo O prefeito sensibilizou porque São João Del Rey está carente nessa área Desde o início do ano, várias pessoas vêm reclamando porque faltam as fitinhas para os diabéticos Portanto, foi liberado agora o recurso de R$ 20 mil para que possa ser comprado Então, o prefeito já determinou ao secretário de saúde para que possa sanar esse grande problema Que é a falta das fitinhas para os diabéticos que fazem acompanhamento da diabetes Então, portanto, tem que parabenizar a prefeitura nesse sentido E São João Del Rey, acho que dentro da área da saúde, vai caminhar para frente Para que possa solucionar, dentre esse problema, outros também relacionados à saúde Ontem teve a Yara, o Eduardo, a Cíntia e a Célia Eles me procuraram aqui no gabinete Então, eu propus para eles, nós vamos até o Nivaldo E marcamos para hoje, sem avisar o Nivaldo, sem nada Aí nós chegamos lá, era 8 horas, o Nivaldo nos recebeu Recebeu de braços abertos, foi educado E eu falei para ele, falei a importância Porque tem criança que está precisando, tem idosos, tem... Aliás, é todos Quem tem diabetes, somente quem tem diabetes Eu não tenho, mas tem família que tem diabetes, eu vejo a dificuldade Então, o Nivaldo ligou para o Zé Marcos, perguntou como estava a situação Ele nos ouviu, o Zé Marcos passou para ele Ele colocou, inclusive, viva a voz E o Zé Marcos explicou direitinho E o Nivaldo já chegou e falou assim Pode comprar, compra para dois meses Então, ele liberou 20 mil para as fitas Porque não está faltando a insulina A insulina tem no poço, na farmácia municipal E ele liberou esses 20 mil E na hora mesmo, ele já pediu para fazer a transferência para a saúde Já autorizou o Zé Marcos a compra dessas fitas A notícia foi recebida com ânimo para quem precisa do procedimento Foi muito bom porque, hoje em dia, o tratamento do diabetes está diferente Então, sem as fitas, a gente não pode comer, a gente não pode aplicar insulina Então, foi... é pouco Dois meses para nós é pouco Porque é um tratamento para a vida inteira Mas já é um começo Então, essa ajuda de dois meses foi muito boa para nós Porque já é um começo E vamos lutar para conseguir para o ano inteiro e para o resto da vida Porque o diabético necessita muito dessas fitas para a sobrevivência mesmo E vamos lá E vamos lá